Uma nota do Grupo Bandeirantes. A tragédia que envolve a morte do cinegrafista Santiago Andrade e que nos deixa arrasados diante da perda de um companheiro querido é mais uma evidência de que a desordem está imperando nas ruas de nossas cidades. O desvairado que soltou a bomba assassina é um exemplar conhecido de baderneiro como tantos que vêm espalhando terror infiltrados entre manifestantes. A força de reação que encontram não tem sido suficiente para intimidá-los. Pelo contrário, estão cada vez mais ousados e seguros nas suas ações violentas. A Bande vai acompanhar e exigir passo a passo as investigações, o processo e a condenação desse assassino e de seu grupo. E ao fazer isso, estará solidária não só com a família de Santiago Andrade, mas com toda a família brasileira que já não suporta viver cercada de tantas e tão variadas ameaças, sentindo-se numa terra de ninguém. O Jornal da Bande está terminando. Até amanhã. Até amanhã a todos. Obrigado.